E aí pessoal, para pegar aqui uma passagem rápida do Guará 08, essa aeronave é um Brasília. Ele vai parar no pátio ali, esse é do esquadrão Guará, Guará 08, vai parar logo depois do Hércules ali, esse Hércules chegou agora, ele fez uma passagem baixa aqui, girou de novo, voltou e estacionou ali, né? Isso aqui é um giro pela base aérea de Brasília, hoje é sábado 12 de setembro, olha o meu pequeno Tiaguinho, André, Lucie, galera toda... Ah não, o Brasília vai simbora, ele vai subir, olha lá, vai subir. Tem uma visão lateral aí do P3, Orion, FAB 01, VC2 ali, o Embraer 190, o outro Embraer 195 acabou de decolar. E ele está chegando, mais um do GTR. A movimentação aqui com as aeronaves do GTR, acho que é um dos grupamentos que é mais boa. Muita autoridade, a gente gasta dinheiro nosso aí, voando. É isso aí, galera. Tchau, tchau.